Programa que são para começando agora, é verdade, eu e o Batman, o Batman, estamos aqui, onde nós estamos na Demolidor Fight número 11, é verdade, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais bagunça, lá de dentro do estádio da FIB, mostrando as lutas de MMA, daqui a pouquinho a gente volta, vamos andando Batman. De novo, eu e o Batman aqui no Demolidor Fight número 11, certo, nós estamos na pesagem, aqui participando da pesagem, eu vou falar uma coisa para vocês que estão em casa, nós não vamos ficar muito aqui na pesagem não, por que que nós não vamos ficar? Porque o programa tem uma hora só, se a gente ficar aqui muito na pesagem, só pegando os negros, se encarando, se encarando, vocês não vão ver muito da luta, eu acho que o interessante para este nosso evento é a luta mesmo, portanto, você que está em casa, fique aí, nós vamos mostrar por enquanto as Ring Girls que estão por aqui, deixa eu ver o nome delas, como você chama? Clávia Como você chama? Amanda Ribeira Como você chama? Letícia Como você chama? Franciele Vamos dar certo, aqui estão todas elas e todo esse pessoal aqui que está fazendo a pesagem, pessoal super bacana, conceituado, pessoal trabalhando mesmo, trabalhando sério, então vamos lá Batman, daqui a pouquinho a gente volta Música Continuando com o programa aqui Zamba, aproveitando que o pessoal deu aí um tempinho, deu um intervalinho, deixa eu falar com as meninas, eu estou com as quatro panteras É, quatro panteras, velho, elas agora há pouco, elas estavam fazendo certas poses por uma outra televisão que estavam ali, com o que Zamba é tudo muito mais simples, eu quero que cada uma de vocês dê um salto triplo mortal, carpado, certo? Hã? Não dá ou não dá a Batman? Tô Você consegue? Claro Você consegue? Com certeza E loirinha consegue? Ui Com certeza Com certeza Ô Johnny, essa não parece a Vivian? Lembra da Vivian? Não parece a Vivian? A Vivian foi uma menina que fez mais propagandas na Rede Globo com a gente, no tempo que a gente era do Garota Na Alta 10, né? E parece muito com você Ô Vivian, beijão pra você minha linda, ó aqui ó Ai ó, uma cover sua, se você tivesse assim ainda, hein Vivian? É, mas a Vivian tá linda, não tá? Eu vi ela esses dias, cara, continua linda, né? Já por mais de 10 anos a menina tá maravilhosa, essa aqui também vai ficar muito bonita Quero saber o seguinte, pra vocês que tão vendo aí a pesagem Os caras chegam aqui, ficam todos de cueca Como que você se sente? Constrangida Verdade? Você não dá uma olhadinha na bundinha do rapaz, não? Não, nem pode Não pode orar? Não Nem apertar nada? Não E você? Ah, normal Você acha normal? Você é tímida aqui do Ai, como você acha normal? Essa aqui eu conheço, ela é de agudos, é, né? Evito olhar Você evita olhar? Eu evito Uma pergunta pra você que já fez vários Demolidor Fight Por que é que quando as meninas que vão lutar, elas vêm aqui pra pesar Elas também não ficam de lingerie pra pesar? Que os caras ficam de cueca? É, nós podemos pensar nisso, né? Eu tô pensando, faz tempo já Por que que não fica? Eu acho que você tá pensando, né? Não, só porque eu sou profissional Se os caras têm que ficar de cueca, elas têm que ficar de lingerie Verdade Eu acho que tem que defender Porque as mulheres têm que defender o direito delas Você não concorda? Com certeza Então tá certo Bom, quero saber o seguinte Essa daqui, ó Era lá da Alifã Ô pessoal da Alifã Vou cobrar de vocês a propaganda, viu? Alifã, né? Sim, do Clayton Clayton, nós vamos cobrar você, viu? Eu vou aí cobrar de vocês, é verdade Conta uma coisa pra mim Agora você entrou pro ringue, vai ser Qual o número que você quer ser? Número 1, com certeza E você? 1 também E você? 1 também E você? Certeza Não teremos nem número 2, nem 3 e nem 4 Não Se a luta passar do primeiro assalto Já era Acabou Não tem mais nada Não tem mais nada Certo? Agora vamos perguntar uma coisa que muita gente em casa se interessa Você está namorada? Não Você? Solteira Solteira Você está namorada? Não Você está namorada? Uma pergunta para ficar em casa e vocês que pensem Por que mulheres novinhas e bonitas não tem namorado hoje em dia? Por que? Ah, gente, é esperta, né? Por que? Só Deus sabe Por que? Acho que é insegurança, né? E você é por que? Dor de cabeça Então está certo E isso é que todo mundo quer saber, né? Olha, são uma simpatia essas meninas Amanhã, que é o dia da luta O programa é tudo mentira Para vocês, é Daqui a pouco Nós vamos Estaremos com elas novamente Eu só vim falar com elas Para que vocês vissem o visual de cada garota Deixa eu pegar Pera aí, pera aí Aqui, ó Deixa eu dar uma voltinha Voltinha, voltinha Oi, oi Visual dessa aqui Voltinha, voltinha Oi, oi Nossa senhora A lorinha, lorinha Oi, oi, oi Olha, rapaz do céu E a última lorinha Oi, oi, oi Ei Ei, rapaz Vocês estão em casa Segurem-se nas cadeiras Que o bicho vai pegar Uma pergunta para as quatro Chegam aqui perto Vamos dizer o seguinte Sabe quando a menina Fica apaixonada por um homem E quando o homem Fica apaixonado por uma mulher Nós costumamos dizer Que a pessoa ficou de quatro Pela outra Você já ficou de quatro Para alguém? Não Você já? Com certeza Caralho Você já? Não Você já? Sim Tem duas sincera E duas que estão mentindo Agora vamos descobrir Quem mentiu Se você fosse um bicho Um animalzinho Que animal você gostaria de ser? Um coelho E você? Coelho também Você? Um cavalo Eu vou para a ave Uma águia Uma águia Tá certo? Viram gente? Então As que falaram Coelho, coelho e? Cavalo Cavalo Esses animais Ficam de quatro Vamos andando Batman Estamos aqui na CDV Centro de desmontagem veicular Eu e o meu querido Meu querido Conta as novidades aí para quem está em casa Temos cabeçote pronto para você comprar Temos câmbios Vários tipos de câmbios Motores Qualquer tipo de peça Se nós não tivermos Nós vamos procurar te atender E vamos ver se nós achamos o veículo que você precisa Qual o endereço? É, rua Amazonas 274 O telefone é 333-7475 Ou 99677-1074 O serviço de guincho também Estamos atendendo também Tem guincho agora? Só ligar aqui que a gente vai atender Vai falar com o meu querido Esse é o meu querido, tá certo? Estamos aqui na Autoclass Eu estou aqui com o Ricardo Ricardo, fala um pouquinho aqui da Autoclass Autoclass, loja moderna Pronto para receber você Quer trocar? Quer vender? Quer financiar? Vem para a Autoclass Carros de qualidade Equipe especializada Financiamento rápido Fácil e na hora Não consegue vir até a loja? Entre no nosso site Se precisar levar um veículo para você ver Nós vamos levar E você com certeza vai fechar um grande negócio Telefone para o contato 32350010 E 32450058 Trape seu carro aqui na Autoclass Salão de Beleza Norma Avenida Orlando Ranieri 515 De volta com o programa Gizomba Estamos aqui na entrada do Demolidor Fight número 11 É verdade E logo de cara já vejo uma loirinha super gracinha aqui na porta Como você chama? Ana Carolina Você já participou de algum evento de MMA? Não, primeira vez Então você vai assustar na hora que os negros se pegarem na porradaria lá? Vou Caraca, quantos anos você tem? Eu tenho 15 15 só? Tenho só 15 Você é praticamente um baby, né? Elas não acham que elas são baby Mas para nós, né Batman? Para nós, para quem está em casa também são os malos acabados A menina está aqui trabalhando, não é verdade? Quero saber o seguinte Você tem mulher que luta também Você vai acompanhar a luta, né? Vou Você já viu as duas meninas que vão lutar? Não Na hora que elas entram lá, você vai se arrepiar querendo dar porrada também? Ou você fica mais tranquila? Sou mais tranquila Nada de porrada? Nada Então tá bom, não vai correr risco do próximo eu ver você querendo lutar Não Olha lá embaixo Se ela vir lutar na próxima, nós pôs ela de batiguel Verdade Mulher gato, né? Mulher gato também pega bem, né? Fica bem, é verdade Quero fazer uma pergunta pra você O que é o que é Que a mulher casada Tem mais larga Que a mulher solteira? Não sei Viu Batman? 15 aninhos, mas já pensa uma coisa É a cama Vamos andando E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Como você chama? Juliano Paz. Juliano Paz, vai lutar hoje? Vou. Vai lutar contra quem? Vou fazer a luta internacional do evento aí, contra o mexicano. Contra o mexicano, cara? Um louco, bicho, com karate mesmo. Isso. Não tem medo do mexicano não, mexicano lá tem o feijão mexicano que os caras comem. Feijão mexicano é saltador, feijão saltador. Diz que esses caras pulam a mãe que cabritam. Ui, 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 arreba, 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 arreba. É, é mais ou menos isso mesmo. Hoje eu não apresentava o Brasil pra ele, né? Que nem eu fiz um post na rede social minha, onde eu falei que... Eu ia fazer ele nunca mais esquecer do nosso país, né? Missão nada e missão cumprida. O louco, cara! Ruia! Olha lá, Batman. E nós estamos entrevistando ele antes da luta, hein? Depois nós vamos conferir sua luta lá e o pessoal que tem em casa vai poder assistir, certo? Uma última pergunta que eu quero saber aqui, ó, é o seguinte. Você sabe, você já viu aquelas... Hoje eu vi na cidade. Sabe aquelas raspadinhas de gelo que o nego faz? Com gelo raspa com uma maquininha assim? Isso, sim. E depois põe um sabor lá. Isso eu vinha muito na praia, eu vi hoje aqui em Bauru. Você já chupou alguma raspadinha já? Ah, bastante, né? Quanto você pagou? Nada. Não, mas nada, os caras compram. Não, eu não... Vou chupar uma raspadinha? Você já chupou uma raspadinha? Na praia, em todo lugar. É da hora, não é? É assim, cão. Raspadinha peludinha também, né? Ah, é. Só raspadinha. Ô, Batman, vamos andando, Batman. Raspadinha peludinha também, né? Raspadinha peludinha também, né? Raspadinha peludinha também, né? Estamos aqui no informativo, eu e o Ricardo. O Ricardo é o dono da Autoclass. É uma loja moderna, climatizada, com espaço. Se você está procurando carro de qualidade, vem para a Autoclass. Mais de 60 veículos, todos os veículos são revisados, tá? Comprou o carro nesse mês, vai ganhar transferência em tanque cheio. Vai pegar o 13º, vai torrar esse dinheiro aí, comprando geladeira, fogão de boca. Não vai dar problema, né? Você procura um carro novo, você vai poder viajar, vai entrar o verão, vocês vão poder viajar e vão poder curtir. Então, você está com esse carro velho, sucata, quebrando, arrebentando tudo. Vem aqui, troca, você pega, você troca, você... Pega, traz aqui que ele tem para onde repassar. Refaça seu carro. Na verdade é, você não vai nem vender, você vai se livrar. Descer, você vai ser o ferema que está com seu que papo. E aí você vem aqui, pega um carro semi-novo, aqui na Autoclass, junto aqui com o Ricardo, todos os vendedores, chega aqui, vai ser muito bem atendido. Ou aqui, ou então em cima lá nos Autofest. Exatamente, com a FES, Box 10. Chegando lá também, quantos carros tem que aproximar agora? Uns 60 carros. E se o cara só quiser vender o carro dele, você compra? O carro também. O carro está financiado, precisa vender, a gente compra e quinta essa cara, transfera também. Troca com o troco? Também faz. Qual é o interesse, novamente, para o pessoal poder ver aqui? Na Duque de Caxias, com o Floriano Peixoto. Telefone? 3-2-3-5-0-0-10 e 3-2-4-5-0-0-5-8. Autoclass, o melhor negócio para tocar no seu meio. Continuando aqui com o programa Que Zomba, eu estou no meio do paraíso, agora cheguei no paraíso. Estou no meio das Ring Girls, que estão aqui no Demolitor Fight nº11, certo? Vamos ver quem está por aqui, tudo bom? Como você se chama? Amanda Ribeiro. Amanda Ribeiro de onde? Itaí, São Paulo. Viram? E você? Franciele Monsal Vargas, de Bauru. De Bauru, mas essa daqui era de Aracatuba, viu? É verdade, Aracatuba. Mas mora aqui agora. Quanto tempo faz que você está aqui? 5 anos. Oh, bacana. Então já é bauruense, Jair? Oi. E você? Oi? Como você se chama? Letícia, Letícia de onde? De Agudos. Ah, Letícia de Agudos, uma representante de Agudos, muito forte por sinal. Até eu quero mostrar, deixa eu mostrar as meninas, deixa eu mostrar as meninas. Olha aqui, olha aí Batman, uma voltinha, uma voltinha, uma voltinha. Oi, oi, oi. Oi, Batman. Oh, peraí, peraí. Volta de novo, vira de costas, cortas, cortas. O que que aconteceu com o seu bumbum cresceu o tanto da última vez que você veio aqui? Ah, é muito agachamento. Agachamento cresce o bumbum desse jeito? Cresce. Mulherada, olha o bumbum dessa menina. Se vocês querem ter bumbum desse jeito, sensação de muito agachamento, que o resultado é fera, hein? Parabéns. Cresce. Não tem cirurgia nenhuma aí. Não, não, pode apertar, não tem nada. Pode apertar? Olha, Batman. Mentira. Você falou que eu posso apertar? Sim. Depois de fora do ar, eu vou ver, vou conferir, viu? Foi fora do ar, eu vou conferir. Você tá tudo certinho aí também, né? Tá, tá tudo certo. Não que nem a moda, mas tá tudo certo. Mas eu confio em você, não precisa apertar também, não, né? Não, não precisa apertar. Posso confiar? Não pode. Então tá certo, vou confiar. Vou fazer uma pergunta e quem souber responde primeiro. A pergunta do que é, o que é, certo? O que é, o que é, que a mulher casada tem mais largo que a mulher solteira? Eu tiro o nome lá. O que é, o que é, o que é, o Batman? Se inscreva no canal. 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 Ganhou ou perdeu? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí Estamos aqui no canal. centro de centro de desmontagem veicular. Eu e o meu querido. E vamos ver se você precisa. O veículo se você precisa. Qual o endereço. É Rua Amazonas. O telefone. E aí E aí E aí E aí E você vai levar o veículo. E aí 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 o Batman. E aí 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 E aí